Você vai conhecer agora um campeão incomparável. Ganhador de mais de um milhão e trezentos e noventa mil dólares em prêmios. Aiza Special, pai de campeões como Special Bolt. Muita briga pela primeira colocação, sensacional a chegada, espetacular. Pela baliza três nós temos o goiado e o ataque para o Special Bolt. E aiza, pai. Muita guardada batida para a baliza de baixa sensacional. Pela baliza meia dúzia nós temos a Nostela Vista. Pela dois nós temos creme la creme. Pela dois exercícios, pai. Granite for me, dar um VM. A disputa é sensacional. Lá por dentro nós temos pela baliza três, aiza Fly. Chegada espetacular, aiza Fly levou. Aiza Special, índice cento e sete de velocidade. Recordista de quatrocentas jardas. Ganhador do All American Futurity. Aiza Special é produtor de mais de quatro milhões e setecentos mil dólares. Melhor tempo nas classificatórias do All American Futurity. Aiza Special é o maior ganhador do Aqua Racing Champions de dois anos entre os garanhões que estão no Brasil. Primeiro lugar no All American Futurity. Primeiro lugar no Texas Classic Futurity. Terceiro lugar no Remington Park Derby. Finalista do Heritage Place Derby. Finalista do Remington Park Derby. Aiza Special é filho de Mr. Eye Opener. Com Misa Tuller. E o vigésimo primeiro maior ganhador da história do quarto de milha. Aiza Special. Genética Campeão. Grand documentary. Realiance Car. La Andalida du Mone. Legenda Adriana Zanotto